Um passeio pelo centro do município do Rio pode te levar a uma viagem no tempo. É que no bairro muitos lugares foram palco do Brasil Império. Uma história que todos os brasileiros deveriam conhecer para entender melhor o processo de construção do nosso país. E que pode ser apreciada se você tiver lápis e papel na mão para anotar todas as dicas que nós vamos dar neste programa. Então fique ligado, está no ar o Educação! Meus convidados são a historiadora Nicole Barbosa, a guia de turismo Elvira Menezes e o produtor cultural Fábio Neves. Muito bem-vindos ao programa. Nicole, vou começar com você. Qual o destaque aqui para o centro da cidade? Que lugar você destacaria e a história desse lugar? Eu acho que bem a Praça XV, o complexo da Praça XV, seria o primeiro lugar que vem mais de destaque na minha mente. Eu acho que na Praça XV e na praça a gente pode abordar vários monumentos, dentre eles o passo, as igrejas, o chafariz do mestre Valentim. Eu acho que a gente pode começar a abordar ali, chegando da colônia até o Império, os dias de hoje, a República, se a gente pensar também na alergia, abrangendo mais um pouquinho. Pois é. O que você destacaria, Elvira? Olha, dentro do que ela falou, novamente, o que eu destaco seria o chafariz do mestre Valentim. Para mim, é uma obra de arte, onde muitos passam ao lado e não conseguem ver a notoriedade daquilo. É feito em pedra lióis. Então, o mestre Valentim foi um arquiteto nato, porque ele era filho de uma escrava com homem branco e ele foi se aperfeiçoar. Então, hoje nós temos uma obra-prima, que seria o chafariz do mestre Valentim. Agora, em termos de acontecimentos, o que aconteceu naquela época e que vocês destacariam como ponto aqui no centro da cidade? A família imperial ficou pouco tempo aqui próximo ao Palácio Tiradentes, no Paço Imperial. O que vocês destacariam de mais importante que aconteceu e que as pessoas podem visitar hoje e estarem, na verdade, imersas nesse cenário? Por exemplo, a assinatura da Lei Áurea, que foi no Paço Imperial. Eu achei que fosse no Palácio Laranjeiras. Não, foi no Paço. No Paço, quando ela saiu, inclusive tem até alguns historiadores, você mesmo pode me ajudar, tem até o lado, foi o lado que dá para a praça realmente, que ela saiu e mostrou que tinha sido assinado a Lei Áurea, né? Olha que interessante. Então, acho que é um fato muito, o dia do fico, né? Outra coisa que eu acho que dá muita notoriedade são as igrejas, principalmente a igreja que fica de frente, nós temos duas igrejas. A igreja do Carmo, que é a Antiga Sé, e a Ordem Terceira. A igreja do Carmo, ela foi a igreja imperial. Foi a única igreja das Américas que coroou um príncipe europeu. Um príncipe europeu. Olha que máximo. É linda, né? Exatamente. Então, ela tem uma importância para a nossa história. Uma história gigantesca. Gigantesca. E é interessante vocês falarem como é que informação é algo, assim, fundamental. Quando a Benedita da Silva assumiu o governo, eu estava na rua fazendo reportagem, ainda estava nesse esquema do factual, né? Trabalhando em jornal. E muita gente noticiou que, assim, era bem interessante, porque ela era a primeira governadora negra do Estado e estaria no Palácio Laranjeiras, né? Onde a Lei Áurea foi assinada. Então, realmente, essa informação está errada. Sim, creio que sim, sim. Eu acredito que, assim, como ela era governadora, certo? Foi governadora. No Palácio Guanabara, foi a residência da Princesa Isabel durante algum tempo. Então, assim, eu acho muito simbólico você ter uma representante branca da monarquia e depois, posteriormente, uma representante da época da República negra. Então, fazer esse paralelo onde um mesmo edifício pode ocupar tantos simbolismos diferentes. O que é que é? É o Palácio Guanabara. Guanabara, sim. É porque os dois estão na laranjeira. É, os dois têm o que é a residência oficial e o que é a administrativa, né? Exatamente. Exatamente. Porque aqui era a sede, o passo imperial era a sede administrativa do império. Então, todos os atos administrativos aconteciam e eram assinados e proclamados aqui no passo. Então, tem essa, vamos dizer assim, essa mistura de local onde se residia com onde era assinado. Quais eram os ritmos mais ouvidos no Brasil Império, Fábio? Bom, no Império, seguramente o lundu e a modinha, né? O lundu como o ritmo que traz aí um pouco da herança africana, basicamente os tambores e tudo mais, uma música mais dançante. E a modinha que vinha também com a tradição europeia, né? Então, é uma música mais lírica, com melodias mais suntuosas, nesse sentido. E a gente vê a herança, essa herança cultural na música hoje contemporânea? Claro, na música brasileira a gente tem, identifica em diferentes regiões do Brasil e em diferentes estilos musicais, né? A gente identifica essa herança, sobretudo a portuguesa, né? Também a herança ibérica, né? Assim, a música ibérica através do violão, né? Aqui na viola caipira, que é também um primo, digamos assim, distante das violas portuguesas, Que eu achei muito interessante, eu nunca tinha ouvido falar, que é chamada viola brasileira também, pra mim, quem olha assim, parece um violão. Qual é a diferença? Bem, a diferença básica da viola pro violão está relacionada às cordas, né? O violão a gente vê que ele tem seis cordas, que elas são tocadas independentes, né? De maneira independente. E na viola a gente tem normalmente dez cordas, mas em pares, né? E quando a gente toca, a gente toca pares, né? Em termos de música, aqui no centro do Rio, nesse passeio, num passeio turístico, A gente pode ver algum lugar que remeta a gente um pouco dessa cultura musical dessa época? Olha, temos alguns casarios antigos, né? Que, bom, pro período a música era praticada basicamente, né? Ou uma música mais popularesca, né? Na rua, assim, ou eram músicas em reuniões, em salões, né? Os famosos saraus. E na igreja, né? Também, né? E na igreja. E na igreja. Também tinham as orquestras que eram mantidas também, a orquestra imperial. Imperial. Até reforçando, a igreja do Carmo, a assuntuosa igreja do Carmo hoje, que é a imperial, tinham cinquenta músicos mantidos por Dom Pedro. Ele era um entusiasta, né? Da música no século XIX. Então, a música estava muito, muito presente nessa época. Ele mantinha, com o dinheiro do império, ele mantinha músicos. Então, acho que a presença hoje que nos lembra a igreja. Existe também, né, Fábio? Podemos ver os becos, né? Que os negros, quando teve a evolução, ficaram, né? O Beco dos Barbeiros. Sim, 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 sim. Muito próximo da leja. São aí os redutos do que viria a ser chamado de samba depois, né? Exatamente. Tudo bem. Então, eles ficavam ali. O Beco dos Barbeiros, aconteceu muita coisa. E a gente tem essa tradição do samba no centro do Rio de Janeiro até hoje. Tem a Pedra do Sal. Sim, 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 sim. E os casarios antigos, né? Que a cidade também, por um período no Império, era conhecida na Europa como a cidade dos pianos, né? A gente tinha uma tradição fortíssima com a prática musical do piano, né? Eu queria que vocês falassem, quer dizer, se não fosse a vinda da família real portuguesa para o Brasil, fugindo lá das tropas de Napoleão, a gente estaria bem mais atrasado, vamos dizer assim, porque Dom Pedro, Dom João era um entusiasta da literatura, trouxe muitos livros para cá. Inclusive, eu queria que vocês falassem um pouco disso, quer dizer, aqui no Paço Imperial, que fica ao lado do Palácio Tiradentes, onde a gente está gravando esse programa, a família real ficou. Mas eles fizeram o Passadilho, não é isso? Onde hoje é o convento. Que convento é aquele ali? Convento do Carmo. Do Carmo. E ali ele deixava os livros dele? É, eu creio que ali foi a primeira... Não posso dizer que foi uma biblioteca, mas como se fosse um armazém para o depósito dos livros dele. E esses livros, eles passaram por outros prédios também. Se eu não me engano, o antigo, o atual Arquivo Nacional, também foi um dos lugares que eles depositaram esses livros. Então, até a gente criar o prédio que está na Cinelândia, a Biblioteca Nacional, ele passou por diversos edifícios. Pode falar. Falando sobre essa questão da conexão, entre o passo e o convento existia, sim, uma passarela. Onde hoje é a primeira... Que seria acima de onde hoje é a primeira de março. Exatamente. E ali ficou a rainha, porque quando o Dom João veio para o Brasil, a gente tem que desmistificar que ele era rei. Ele não era rei, ele era um príncipe regente. E a mãe dele veio junto com a família real, obviamente, com a corte. E quando ela veio, ela era considerada louca para os padrões da época, porque ela falava coisas sem sentido ou agia de uma forma esquisita. Mas a gente tem algumas releituras historiográficas presentes falando que, na verdade, ela ou tinha uma demência, ou um Alzheimer, ou esquizofrênica. A gente ainda não tem uma leitura certa, porque fica muito difícil. Sim, se diagnosticar alguém que... Exatamente. Quase 200 anos atrás. Então, ele a visitava, porque ela não ia do convento para o passo. Somente as pessoas do passo para o convento. Ficar presa. É, ela era supervisionada pelas freiras carmelitas. E, às vezes, até complementando o que ela está falando, tem um ditado, por exemplo, assim, um ditado popular. Acho que você já ouviu falar, a Maria vai com as outras. Surgiu por conta de Dona Maria. Ah, é? Me conta. Porque a Dona Maria, ela ficava muito presa, né? Mas ela precisava tomar o banho dela de sol. Então, as mucambas, né? Porque ela só podia sair cerca... Porque ela tinha alguns repentes que ela poderia sair até sem roupa pela rua. Então, ela era sempre cercada pelas mucambas. Então, quando ela saía para a rua e ela tentava correr, as mucambas iam cercando. Aí, as pessoas que estavam na Praça 15, na atual Praça 15, falavam... Ih, lá vai Maria com as outras. E isso foi ficando, foi ficando... Ah, Maria vai com as outras. E se é uma Maria vai com as outras, veio justamente desta época do Império e por causa da Dona Maria. Olha que interessante, gente. Adoro essas coisas. Eu vou deixar uma pergunta no... Porque você me falou disso e eu sei que você também conhece uma história de a bruxa está solta. Mas a gente está no finalzinho desse bloco. Vou pedir para o Fábio tocar uma música para a gente da época do Império. Terminar esse bloco com a música. Então, eu vou deixar o Fábio tocar uma música para a gente da época do Império. E aí Eu vou deixar o Fábio tocar uma música. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal